A diferença mesmo está no temperamento no início das carreiras. Júnior Baiano literalmente voava abaixo. Época das tesouradas. Às vezes eu estraculava. Peço até desculpa ao pessoal das entradas que eu dei duras aí e tal. Pessoalmente eu desculpa aí, mas foi maldade não, valeu. Veja esse lance de deslealdade de Júnior Baiano. Ele vai em cima de Edmundo, esquece a bola e dá uma de Mike Tyson dos pobres. Em frente ao Bandeirinha. Eu tenho que mostrar. Gaze, gaze. Soca, brincadeira.